Boa noite, para que é de boa noite. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez te convido para se inscrever. Se inscreva sim no canal, clique do lado no sininho para você ser notificado de novos vídeos. E convido para se você tem uma dúvida ou uma pergunta a fazer, deixe na seção de comentários para ter a determinada resposta que te atenda. E um convite também para você fazer uma consulta. Para você sair dessa situação meio desagradável que você se encontra, alguém deprimido, você deprimido ou deprimida, situação péssima, amor da sua vida se indo embora ou se afastando, um rival presente. Pois bem, que façamos um trabalho após orientações espirituais que seja uma puxada, um arrasto, uma submissão ou mesmo uma amarração amorosa. Ou algo que crie uma condição de proteção contra rivais e situações adversas. Ou mesmo um axé de prosperidade para você alavancar e ter lucros e ganhos na sua vida com todo sucesso. Pois bem, a consulta é o número que está passando aí, 5532-991848102. A consulta pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito e você vai ser muito feliz após realizar esse ritual, tá bom? Vamos ao nosso vídeo de hoje. Um ritual poderoso, muito poderoso. Exupimenta. Qual o objetivo desse ritual? Que seja você tirar aquela pessoa que está perambulando perto de ti, criando confusões e problemas e criando uma atmosfera ruim. Pois bem, que todo ódio, todo rancor, toda energia negativa esteja com a pessoa e ela desapareça, suma para onde quer que seja para bem longe de você, tá legal? É um ataque simples e objetivo, uma energia poderosa. E lembrando, esse ritual só pode ser feito à noite, tá? Nada de fazer esse ritual de dia, não é à noite somente. Faça num lugar reservado da sua casa, não pode fazer no seu quarto, tá legal? A lua pode ser qualquer um, no dia da semana qualquer um, só uma coisa, faz à noite. Você vai precisar de uma pimenta compridinha, uma caixa de fósforo, um ovo, dois pedacinhos de papel. O que é que tem nesses dois pedacinhos de papel? Você vai se colocar o nome da pessoa que você quer, ó, mandar para longe, sumir, desaparecer. Porque, se for um casal que você quer separar, você vai ter que escrever o nome de um de um lado e o nome do outro do outro, tá bem? Então, vou lá. Primeiro papel, escrever o nome da pessoa que eu quero desaparecer com ela, sumir. No outro papelzinho, também escrevo novamente o nome dessa pessoa. A pimenta, nós vamos pegar essa pimenta, tá? Vamos partir ela em três pedaços. Partiu o primeiro pedacinho aqui, partiu. Partiu o segundo pedacinho. Pois bem, um pedacinho será envolvido aqui juntamente com esse papel e você vai fazer um buraquinho no ovo e introduzir dentro aqui, tá? Se sujar a sua mão, não tem problema. Você vai colocar com a mão esquerda. Após colocar com a mão esquerda, pega a outra pimenta com essa mesma mão esquerda. Você pega esse papelzinho aqui, coloca dentro da caixa de fósforo, com fósforos, tá legal? Fecha essa caixa de fósforo. Tá aqui, caixa de fósforo, ovo com a pimenta, papelzinho no papelzinho na outra. Sobrou uma pimentinha. Essa pimentinha aqui, você vai colocar em cima da caixa de fósforo aqui. Tá, não tô usando um prato branco. Você pode usar uma vasilha pequena, qualquer coisa. Vai colocar aqui, você vai falar o seguinte. Olha, chupimenta, quero que essa pessoa que tá aqui seja completamente amaldiçoada, seja completamente expulsa e seja enviada pra bem longe, perturbada e completamente enlouquecida pra sumir da frente. Você usa as suas palavras, tá? Não se esqueça de falar o nome da pessoa e falar o que você pede. E dizer que, obviamente, você tá pedindo super chupimenta. Ritual simples e objetivo. Você vai deixar isso aqui, fez à noite. No outro dia, já durante o dia, você recolhe tudo, coloca num pedacinho de papel, leva isso aqui numa encruzilhada e deixa lá, tá bom? É só isso. Leva a caixa de fósforo, a pimenta sozinha e o ovo aqui com essa pimenta. O prato, você lava ele direitinho com água corrente. Se quiser usar, pode usar. Se quiser jogar fora, é com você. Tá bom? Ritual simples e muito objetivo e muito eficiente. Sugiro que você faça uma consulta conosco pra resolver tudo que tá te acontecendo, tudo que tá atrapalhando a sua vida e seja feliz da melhor forma possível, tá? Voce de energia e total admiração que você vai ser uma pessoa que vai conseguir se levantar, sair dessa situação de raiva, desconforto e vai buscar paz dentro de ti, tá? Axé! E aí E aí E aí E aí E aí